Fala rapaziada, beleza? Tô aqui pra trazer mais um vídeo E hoje, gente, eu tô trazendo Brawl Stars Sim, em uma semana subi Mil troféus Eu vim trazer um vídeo hoje aqui pra vocês Porque deu vontade, né? Eu postei um vídeo de como Vê seu calendário hoje E agora eu tô postando mais um Porque ele lá foi muito pequeno, gente Então, vamos nessa Eu vou jogar de Penny Porque eu quero subir ela Pra classe 15 Pra eu conseguir Conseguir abrir uma mega A mega caixa de pontos estelar Na verdade Conseguir abrir a caixa grande de pontos estelar Beleza Ah, droga Tá começando a travar Não, não, não Travar não, amiga Travar não, minha amiguinha Internel sons Beleza Ah, não Beleza Beleza Sim, eu vou conseguir abrir mais rápido A caixinha Lixo, lixo, lixo Beleza, matei Pegar as três e girar, né, gente? Nossa, meu morteiro Ficou com 16 de vida Beleza Jogar o morteiro aqui Vou começar a atirar ali Vou explodir o Bull Beleza Nossa, já combate Combate, combate, combate A droga não Nossa, a internet trava no último segundo, gente Nossa A internet trava nos últimos segundos de partida que tinha Nossa, que saco Tá, enfim Consegui oito Vinte e oito Beleza 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 Vamos jogar mais uma partida, né, gente? Tô quase abrindo uma caixa Beleza Tem uma Max Eu vou ficar aqui pra, tipo Quando ela vier, ela vai tomar umas moedadas na cara São umas moedadas tensas Que dão mais dano que o tio normal Ah, matei Ah, matei Claro que eu vou girar Porque eu achava que era mais forte Beleza, vamos nessa Ai, não, a internet tá travando A internet não tá trolando Beleza Gente, agora eu tô começando a editar meus vídeos E eu tô achando que vai ficar Vai começar meus vídeos a ficarem mais legais, sabe? Quando Porque agora eu tô começando a editar Tá ficando da hora Ah, que saco O povo só sabe focar em mim, mano Não sei Eu acho que o povo sabe que eu tô tentando subir o meu de classe Porque é sempre assim, toda vez Toda vez que eu tô tentando subir alguém de classe Aparece alguém pra me matar Parece que eles têm algum problema Que só sabem bater em mim Já deu três minutos De partida É, vamos lá Tem uma pessoa me assistindo Não sei se você tá me assistindo Ou assistindo um dos competidores Ah, não Ah, a internet trola só porque Tem alguém aqui, né? Ah, ele achava que ia me enganar Que eu ia chegar assim Ah, tá achando que eu sou burro Ele tá achando que eu sou burro O que que eu vou fazer? Vou jogar aqui Ah, não Net trola não, Net Ah, Net tá trolando Net tá trolando muito, véi Ah, droga Ah, droga Não sabe bater em mim O Elbich sabe que eu tô ali Beleza Versão ali Ah, não Ah, não Sai Ai Ah, se o povo Só sabe me matar Ele podia ter corrido Pra qualquer outra pessoa Ele escolheu O Elbich Pra me matar Que saco Ah, veio de Darren Não me ligo Uma caixa Ah, mano Mentira Ficou com 99 49 coisa Que raiva Oi de Darren Então eu vou colocar o meu Darren Na classe 20 Então Não sei se vai dar nesse vídeo exatamente Mas vamos nessa Vou tentar Vamos lá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sai Shelly Ai, sai Shelly Sai Shelly Sai Shelly Ah, não Não, Net Ah, se a Net trola Só porque A Shelly tava em cima de mim Se ela não tivesse A Net não trollava Eu tenho certeza Ah, não Olha isso É só ter alguém em cima de mim Que a Net começa a trollar Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Sai, bicho Com certeza Esse cara é chamado Porque Nessa conta aqui Eu só tenho 5 mil Se fosse Na minha conta principal Eu até acharia Que o cara poderia ter economizado Mas, gente Nessa conta aqui Eu tenho 5 mil Quem consegue 150 Jamas com 5 mil Beleza Que bom que traiu Beleza Acho que eu tenho medo Vai vir pra cima Óbvio Beleza Eu vou passar aqui Bem de boa A Shelly Não vai conseguir me matar Então eu continuo aqui Bem de boa Gente Só não se esqueçam De passar no canal Do meu amigo Vocês podem Vocês tem que pesquisar Por squad do terreno Dos terrenos Só que vai aparecer Vlog dos pandas Porque O Youtube ainda não atualizou A página Do pessoal aqui da rua Então vamos lá Continuar a partida Então passem lá Porque eles tem uns conteúdos Bem legais Então vão lá E também No vídeo de hoje Que eles vão estar postando Eu apareci Que é um vídeo Desconto esconde Gente Bem legal Não sei se eles vão postar Isso hoje Ou amanhã Ah droga É claro que o Leon Ia vir pra cima de mim Porque eu não viria Beleza Cinco pessoas Beleza De boa Eu vou Provavelmente Anunciar em todos Os meus vídeos Do canal deles Pra vocês Não esquecerem De dar uma checada lá Porque eles fazem Uns conteúdos Bem irados Ah não acredito Nisso Olha isso Meu Deus mano Não sei o que Que o povo tem Que só sabe focar em mim Jesus É impossível Subi classe Com Brawley Governador Óbvio Tá quase dando Dez minutos Então eu vou jogar Provavelmente Essa partida E Eu não sei Se eu vou conseguir Pegar a mega caixa Provavelmente não Mas Eu vou economizar Daí gente Pra comprar Sei lá Um mesquinho Ou qualquer coisa Mas Não sei Vai que eu consigo A mega caixa Até acabar a temporada Porque eu só tenho Quatro dias Na verdade Três né Porque Vocês estão vendo Esse vídeo Dia seis É porque eu tô Gravando E eu vou editar Esse vídeo Dia cinco né Pra eu já ter Vídeo preparado Pro dia seis Ou seja Tudo que eu tô falando De hoje Eu tô falando Dia cinco Eu sei que ficou Meio confuso Mas vocês vão entender Se vocês forem Outubers E forem editar E gravar os vídeos Um dia antes Porque daí é menos Trabalho nas suas costas Sabe Então você grava tudo Em um vídeo Em um dia E daí no outro Você só posta Sabe É um dia É um dia de trabalho E um dia De descanso Tá ligado O único trabalho Que você tem É pra Ir lá Na página do Youtube E postar tudo E esperar Três anos Pelo menos Pra mim Às vezes demora Um pouquinho Não sei pra vocês Comentem aí Quando vocês vão O pau O vídeo De vocês Pro Youtube Demora quanto tempo Geralmente Geralmente Pra mim Demora uns Dez minutinhos Cinco Dependendo do vídeo Então é um trabalho Bem cansativo Sabe Trabalhar com Tipo você editar Vídeo E gravar o vídeo Porque eu tô Porque hoje eu gravei Agora à noite Eu gravei o vídeo Do Do cronograma Do calendário Como é que vai ser E eu tô gravando Esse vídeo aqui Pra daí amanhã Eu já ter conteúdo pronto Pra dar Pra vocês Beleza Matheus e Daryl É Vamos nessa Sim gente Eu tenho A skin Do Do Ano Novo Lunar A gente nem percebeu Eu sei que Vocês já tinham percebido Gente Mas eu só queria Comentar mesmo Custa 49 gemas Digam aí Nos comentários Se tem alguma skin Do Ano Novo Lunar Gente Quero saber a opinião De vocês Talvez os comentários Estejam desativados Então só ignora isso Porque as vezes Eu esqueço de ativar E daí É Daí eu tenho Preguiça De ativar Os comentários Então daí Eu acabo deixando Desativado Mas eu vou ver Se eu consigo ativar O vídeo Ai Ah droga Net falha não Net Ah Te achei bichinho Ah não Droga Era mais um Leon Ah tá Legal Muito boa Ah tá É porque também O cara Me pegou Miada Então Acho que eu vou Encerrando o vídeo Por aqui Gente Porque eu ainda Tenho que editar Isso aqui Então acho que eu vou Ficando com o vídeo Por aqui Só dá 10 minutos Quando você Tipo Eu tô falando lixo Mas quando vocês Tiverem com Quando vocês tiverem com 10 mil É muito difícil Você não tiver nenhum Brawler no poder 9 É difícil você colocar eles no poder 9 Porque você ficou focando Tipo esses pontos de poder Que você pega aqui no caminho Dos troféus Eu devia ter focado Tudo em um Brawler só Esse 150 25 25 Porque daí você coloca Os Brawlers no level 10 No level 9 Muito fácil Então era só pra jogar Conversa fora agora Então valeu Falou Deixa o like Se inscreve Passa lá no canal Na squad dos terrenos Que é vlog dos pandas Valeu Falou Tchau